A música é uma ferramenta imprescindível hoje, até o MEC está colocando a música em todas as escolas, que desenvolve muita coisa, a gente poderia falar de uma gama de coisas que... A minha área que é a rítmica de criatividade desenvolve essa sensibilidade, essa percepção, a coisa da conscientização, que é com recicláveis, a coordenação fina, média, grossa, motora, enfim, abrange muita coisa. Mas esse processo criativo realmente vem de uma liberdade onde muito professor sufoca hoje usando uma aula muito tradicional, muito metodológica, muito preocupado. E eu trabalho com, às vezes, a bagunça, o batucar, e aí depois a gente vai refinando isso e se torna coisa muito legal. E aí 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 E aí